Passarela Olha o carro Vamos afastar A lamela A nova folha do chão É linda É linda É linda É linda A nova folha do chão É linda A mulher do chão É linda Chama a porta E o boy E o boy E o boy O boy está em casa Eu não gosto de sair não Só gostei vendo burraio Já gostou de carro De a pão a todo Quem manda é a senhora Você gostou Não vai fazer vergonha lá Depois em combate Já gostei Comércio é trívida Já põe a senhora Me dá facada É a primeira loja É a primeira loja Me dá facada Poxa Poxa Não vem a dona pra cá Bora ver O nome passa Eu quero desconto Mulher Vou levar a lixa Menino Menino de Deus Olha Pagando a sandália pra titia Amém 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 A poa toda A poa toda A poa toda É a mulher da gacha Isso A nós Que é mulher Mulher É Você quer tomar o que hoje? Um suco, um coca, um caná Uma coca cola zero de açúcar Eu quero Eu queria uma fanta Não Eu só quero esse foco Não Eu só quero esse foco Não Deixa Eu gosto de coca Boquinha Boa Tati Pra tirar a melhor forma possível A minha mãe dá babada agora Eu só catando carrafa ratinha É o que ele né Diga de novo Não tem vergonha na cara aí Mãe Você me matando de vergonha Mas seu filho A honra as calças que veste Viu A dona catando ali refrigerando Que você toma E garrafa de sabão em pó E amacinhando Pra lavar suas coca Fedora cagada Que você caga nas cuecas Gostou? Viu? Agora diga aí Que você não anda se cagando Nas cuecas Agora Agora tá pegando coca agora Ali dá babada viu Agora tá esticando Tô dando caso da manhã agora É Eu tô indo pro seu pai E você vem comigo de lá Não venha do É Por que não? Você vai junto Não mãe Venha com goxa pra cá E essa franjinha aqui hein? É menina, menina Fechaba Quer trocar por outra Mulher 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 Rapaz, isso é brincadeira Espada que é sério mesmo viu Olha Sandra, pra mim tem que ser assim Sabe por que? Essa daí tá confortável É o que Didiã? Ela tá Olha pra cá 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 Ela parece que aperta não Só essa daqui que aperta mais então Essa é, aperta aqui ó Quando meu pé incha menina Fica pra você ver Você vai comigo na louça Fechou? 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 Pra ganhar As coisas não tem injeção na testa Bora Mata e vai ganhar não Nome de senhor Não, não Não, vou não Pare com isso Deixa essa daqui pra andar Quando for dinheiro Você choca no lixo Não dá pra achar o mal Vai jogar 200 reais Deixe abaixo Não, aí dá pra ela usar hein Passarela Olha o carro Olha o carro A nova folha do chão É linda descendra É linda descendra É linda descendra É linda descendra A nova folha do chão É linda descendra É linda descendra Tá nova Chama a porta E o boy E o boy O boy está em casa Não deixe de sair não Só gostei vendo burraio Já gostou de carro De a pão a todo que manda é a senhora Você gostou Não vai fazer vergonha Lá, depois ir combar Depois ir tocar Comércio é trívida A senhora me dá facada E vê no shopping É a primeira loja A mulher é a primeira loja Bora olhar o chão Me dá facada Poxa, Cauê Quando dá o valor aí Não vem a dona pra cá Bora ver O nome passa Vai ser essa mesmo Eu quero um desconto Vou levar a bicha Menino de Deus Olha Pagando a sandália pra titinha Um abraço Eee Gente Essa porra Toda a mulher agacha Isso A nós Que é mulher Uh Mulher É Quem quer tomar o que hoje? Um suco, um coca, um caná Um coca cola zero de açúcar Eu quero Eu queria uma fanta Não Eu só quero esse Ah Você quer fanta Deixa Eu gosto de coca Coquinha Gostoso Eu como eu vou levar até ver O meu nome no ABC Eu não sei acha Passa meu cartão Ou não passar Que passa até o cartão do SUS Quanto mais o seu Isso Tô tomando facada Ou O atendimento foi dez O pingadeira espada O céu pica E o Você dá a gachável Ele é o da galáxia Eee Quem queima aqui no gol isso? Eee Quem tocha? Quem tocha? Eee Sobra tudo pra ele Deixa mais Deixa mais Deixa mais Pra ele Você não joga nada de jogo? Eu não jogo nada Você joga no Vigil? Aí após Me conta a sua história Perdi Olha Ganhei doze Perdi quinze É verdade? Se lascou Se fudeu Se queimou Aí depois Quando perdeu tudo Vem trabalhar Vem vender Ai ai Eu tive que dar emprego Pra ele né Se não É assim mesmo É a minha vida Só pra ganhar Eu tava vindo nada Vindo nada hoje É jogo É jogo Se você ganha Amanhã você perde Rapaz Olha quem veio visitar o meu boy Rapaz Na pracinha Na pracinha Hum Ei meu filho Olha Nem me escuta Quem sou eu na fila do pão? Olha Ei Ó Ó Ó É o casalzinho aí É? Cês tão namorando aí na praça É? Passa pra casa Passa pra casa Passa pra casa Passa pra casa Ai meu Deus do céu Isso não é hora de ficar namorando Isso não é hora de ficar namorando se pegando na praça não Isso não é hora de ficar se pegando na praça não Eu tô de olho viu? O Everton chegou aqui em Maceió e não me avisou Nossa que história é essa hein? Eu disse não Pera aí Eu vou falar com ele Vou tirar a satisfação dele aqui Chegou aqui em Maceió Não me avisou Chegou caladinho rapaz Olha Ele disse não é Vou falar com ele agora Aguardar ele aqui Olha bonito Sua cena né Eu disse Quando chegar aqui em Maceió Me avise Por que você não me avisou? Nego Você ia dormir Nego O que? Estava dormindo Dormindo o que? Dormindo o que? Dormindo o que? Desculpa Não 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 Você vai entrar Vai entrar Vai entrar Meu amigo aqui não dá certo não Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Você é doido Vamos entrar por favor Todo mundo dormindo Espera aí Vamos entrar Eu vou entrar Vamos entrar por favor Vamos entrar Cadê a loja? Está dormindo já. Está dormindo já? Oxe, não. Rapaz. Está dormindo. É assim que você vai me tratar, é? É assim que você vai me tratar. Olha você, dali. Vem cá, aí que a gente que... Dona Loiane já está dormindo cedo já, é? Já dormindo. Oxe, que loucura. Só o papai que dá godada. É, está para... Não gostoso como eu. Claro, né? Já que ela dormiu, então vamos curtir o nosso momento, né? Não, não. Aí vem a dor de pagar, olha. Aí vem a dor do filho de quem, cara? Sem mim. Loiane já acordou agora. Eu vi que a gente está aqui na praçinha. Porra, quem acordou ela? Cidiu minha fada. O quê? Cidiu minha fada. Cidiu sua falta, foi? Não gostou antes desse. Estamos aqui na praça de boa. E do nada. Ela vai descer, é? Não, vai não, tá? Vai não. Ela vai dormir. Ah, então deixa ela para lá. É. Escutem. E aí? Estava com saudade, poxa. Aí tu veio para cá, para Maceió. Para a gente de dormir. E se lembrando que vamos para a casa da Barra, né? Conceder, certo? E a trinta está por lá? Já fiz, já. Já é para a baleia hoje. O cara queria me dar um golpe. A minha, o meu negócio lá. Mandei preparar as coisas. Queria me dar um calote. Não, não vou pagar não, filho da prece. Piscinchei, piscinchei, piscinchei. Você sabe, é para piscinchei comigo, é? Isso é uma língua com nós. Vai dar o nosso nome, né? Eu vou dar tudo, meu filho. Por um dia, pelo menos por um dia, né? Tudo vale a pena, né? Tudo vale a pena, né? Ah, isso é verdade. É doido, né? Olha lá, ele está sabendo tudo. Dá para dormir já, é? É. Ah, que é só para toda hora. É? Já estou aqui. Vem cá. Estou tomando o meu pau, amor. Pode nem conversar em paz. Vai dormir, mulher! Vai dormir, mulher! Oxe! Está cedo ainda. Vai, vai dormir no... Se dormir num ponto, perdeu. Ganha dor, Danagane! Tem a democrata bem? Nem. Hã? Tem a democrata? Não sei como. Não sei como o nome passou. Ah, irmã do Eva está aqui, é. Estou até vendo um do EBC, não sei acha. Estou bem criado. Comprei na sua conta. É o quê? Comprei na sua conta. Você anda lá e sobe direto. Comprei na minha conta? Sapato. Você compreu na conta? Eu não estou jogando mais. Sei como. Aí... Sei como. Hoje assim... O Almas quando chega aqui, quando fazia a pública e o soquinho, ele paga o meu sapato. E aí? Está chegando agora na academia? Oi. Na academia. Está aí? Fez uma comprinha. É sobre isso aí. Estamos juntos. Pataforma pagando. O quê? Olha isso, é. É. Pois é. Estamos aqui. Na praça. Conversando. Batendo a saudade. Você está aqui. Minha lição todinha. Me tocando aqui. É o quê? Na minha parte de ritmo. Me chamando de gostoso. O quê? Me topando aqui. Aqui. A babacha aqui. Me topando aqui. É o quê, velho? Te lascar, porra. Olha o que eu disse. Como a Maria Maria fala. A Maria Maria disse. É tudo viado. Você queima a usquinha. Você não é... Estou de olho. Vai te lascar, porra. Antes queimar a usca da porra desse querendo ser macho, vai te lascar. Eu sou macho com uma calma, Luiz. Nunca eu bechei homem na minha vida. Olha aí. O abdia é o quê? Ali foi o beijo dele com o calma. Ei, abdia é com o alemão, hein, cara? Ei, se abaixa. Ei, se abaixa. Ei, se abaixa. Interessante é que a mulher do alemão, ela está suportada. Rapaz. Pois é. Vamos se preparar para o dia 30. Estar chegando lá na Barra do São Miguel. Eu já estou chegando lá. Já estou garantido. Já estou se garantindo para o começo do ano. Chegará com tudo. Começo do ano? Eu vou chegar com tudo, só. É. Dia 30, vamos chegar lá. Dia 1º. Dia 1º. Dia 1º. Aí encerra a temporada, né? É. Aí você vai beber toda. E você já vai ficar bêbada. Cuda e beba dentro do lalão, hein? Vai te lascar, velho. Aí você quer dormir no hotel comigo. Fica por aqui, aí. Vai te lascar, porra. Eu vou comprar um fiental. É o quê, velho? Faço, velho. Eu deixei o fio aforo. Menino eu sou é homem, menino eu sou é homem